Fala galera, beleza? Meu nome é Cassiano, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal E hoje eu vou ensinar pra vocês como que atrai o NPC pescador, meus amigos É isso mesmo, bom Primeiro de tudo, vocês tem que ir até alguma praia Ou da direita ou da esquerda, tá bom? E procurar, né? Procurar aqui, o King Slime é a cor do... What the fuck, mano? Bom, geralmente o NPC ele vai tá dormindo Assim, desse jeito, tá bom? Pra vocês pegarem ele, é muito fácil Só conversar com ele, tá bom? E ter uma casinha disponível O NPC pescador, ele que dá as quests de pesca, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje Deixa aquele like maroto e bora pro próximo NPC